Mas nós vamos continuar mudando a história desse país. Nós vamos continuar mudando a história de exploração contra o nosso povo. Nós vamos continuar mudando a história e dizendo que esse país aqui tem rumo e o rumo é de incluir milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras que foram a vida inteira espeteados pelas elites desse país. Para construir a dívida vai ter muita gente. Se lá na Venezuela não quiseram telefonar a revolução do povo, essa mídia safada também não está divulgando a reação do nosso povo a essa safadeza dessa elite brasileira. Mas nós vamos perseverar. Nós vamos unir o movimento popular. E nós vamos botar essa forja de safado para correr. Nós vamos derrubar essa elite sem vergonha e dizer que Lula Volpe 2018 vai continuar as mudanças desse país e dizer fora Volpe vai ter luta e vamos unir o povo a derrotar essa direita sem vergonha. Vamos à luta, não vai ter golpe.